Golpistas estão usando um policial rodoviário federal que já faleceu para poder tomar dinheiro dos outros. É uma modalidade nova de golpe que está sendo utilizada para que principalmente comerciantes sejam vítimas de extorsão por parte desses pilantras. Os estelionatários usam até a foto desse policial. Esse policial, essa foto é uma foto real, o policial já é falecido, esse policial já faleceu. E os caras usam essa imagem dele, não com o rosto tapado ali como nós tapamos, né amigo? Mas eles usam essa foto desse policial para poder extorquir, para poder tomar dinheiro, principalmente de quem trabalha no ramo de restaurante. Presta atenção no jeito que é essa trambicagem aqui. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma alerta importante. Estão usando foto, inclusive de um policial já falecido, para tentar tomar dinheiro de comerciantes. Um golpe que estão aplicando. Isso, tivemos duas ocorrências, né, que foi nos denunciado aqui na região, onde ele liga no estabelecimento comercial, geralmente posterior a um final de semana, fala que esteve com sua família e que a comida fez mal e exige dinheiro. A troca de fala que gastou em médico, em hospital e exige dinheiro. E a foto, e manda foto de um policial. Esse policial já faleceu. Nenhum agente público é autorizado a receber qualquer tipo de vantagem econômica. Se isso realmente aconteceu, ele tem que procurar os meios certos da justiça. Mas o que nós pedimos para a população e principalmente para os comerciantes? Ligue no 191 caso isso aconteça. Registre o boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e nos procurem. A Polícia Civil e a PRF estão trabalhando em cima disso para tentar tirar essa pessoa de má índole de circulação. Ele utiliza da Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia com credibilidade na região, uma polícia honesta e que trabalha para tentar angariar a vantagem devida. A foto que ele usa é de um policial rodoviário federal, mas faleceu. Isso, ele usa a foto de um policial rodoviário federal de fronte a uma viatura, mas infelizmente esse policial já nem está mais entre nós. E esse cara, tem características dele? Alguém já viu isso? Não, sempre por telefone, por mensagem de aplicativo, nunca presencial. Ele chegou a tomar dinheiro de alguém? Tem um relato de um senhor, de um comerciante, fez um depósito. Nós orientamos ele e a Polícia, tanto a Polícia Civil quanto a PRF, estão trabalhando em cima disso. O que vocês querem é alertar a população? Isso, alertar para que não caia mais neste golpe.